Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui para falar de Tower of God. Sim, assisti ao primeiro episódio desse anime que foi muito comentado logo na sua estreia, entrou para os trending topics, assuntos mais comentados do Twitter, e eu não tinha assistido logo que o burburinho começou, mas já estava de olho na estreia, então eu corri para ver e o que eu achei. O que eu tenho de expectativa, inclusive considerando a história original sem spoilers? Então esse vídeo é liberado para você que não sabe nada da história original, mas quer saber o que esperar. O que esse episódio trouxe, o hype ajustificado, o que possivelmente fez as pessoas criarem uma grande expectativa em cima de Tower of God. Lembrando, o seu like nesse canal é sempre muito importante para a gente continuar os trabalhos, o vídeo ser mais divulgado. Sim, o canal continua num período instável, por isso eu peço que vocês se inscrevam no canal de backup secundário que está aqui embaixo, para você continuar vendo os conteúdos que eu produzo sempre, independente do que aconteça. A história completa eu expliquei em um vídeo anterior, que eu vou tentar lembrar de linkar aqui em cima. Para começar, diferente do que a gente usualmente está acostumado, essa é uma coprodução da Crunchyroll com a Telecom Animation, de uma história que originalmente não veio de um mangá, não veio de um autor japonês. É um anime baseado em uma webtoon, uma história colocada em uma plataforma digital, webtoon exatamente, disponibilizada de graça, lançada desde 2010, que faz um grande sucesso, escrita e ilustrada por um autor sul-coreano. Lee Jong-hui, me desculpem se a pronúncia provavelmente estará errada, mas esse é o autor dessa história, que então criou um universo cheio de mistérios, personagens novos e diferentes, e que pelo seu sucesso também, provavelmente, atraiu todo esse comitê de produção para trazer o anime para a gente. E o que o anime apresentou em um só episódio? Tower of God, ou a Torre de Deus, literalmente falando, é uma torre em um cenário, um ambiente, um universo, que esconde vários mistérios, vários segredos. Claramente não é um mundo espelhado no que a gente tem aqui no mundo real, é um mundo fictício. Inclusive, a gente começa a acompanhar a história com a visão de Ban, um garoto que também não tem memórias ou muito o que dizer sobre o seu passado, mas que foi encontrado no interior, abaixo de uma espécie de torre também, escondido, esquecido e achado por uma garota chamada Rachel Reha, eu não sei como que vocês preferem que eu fale, mas vamos falar Rachel aqui que fica mais fácil, essa garota que o resgatou, o cuidou, o criou de certa maneira e o ensinou várias coisas, e, portanto, para Ban, ela é a única coisa que importa. E onde está a Torre de Deus nisso tudo? Torre de Deus é um local em que você pode subir, e no topo dessa estrutura, então, estaria tudo o que você desejar. Se você quer fama, dinheiro, força, quer vingança, quer sabedoria, o que você quiser, você pode encontrar lá. E essa garota que é em Ban, tanto estima, deseja chegar no topo dessa torre, para não ver mais só apenas escuridão, para enxergar o que ela chama de céu. Então a gente consegue já fazer uma associação nesse primeiro episódio, que, por exemplo, um céu limpo com estrelas, uma coisa maravilhosa, não é algo que existiria onde esses personagens estão. E quando ela vai entrar na Torre, contra a vontade de Ban, que gostaria que ela ficasse com ele, ali ela diz, se esqueça de mim e torça para eu renascer, para uma nova vida. O que renascimento, esse céu, esse sonho, esse universo e essa Torre de Deus tem a ver com este local que nós estamos acompanhando? Mas a história vai justamente mostrar que Ban não desistiu da amiga dele e iria atrás dela mesmo na Torre de Deus, que é perigosíssima de se subir, para além de qualquer medo, para além de qualquer angústia, a insegurança. E diferente do que é usual, e a gente já descobre isso no primeiro episódio, esse garoto consegue abrir a porta da Torre de Deus e entrar lá sozinho. Por isso ele é chamado de irregular. Ele é um dos irregulares. Ele não é um que foi convidado para entrar na Torre, para subir na Torre. Ele entrou sozinho. Teoricamente ele teria algo de especial, mas ali mostrando não tem nada. A história o tempo todo constrói uma atmosfera que te faz entender que tem algo, sim, misterioso e especial de alguma maneira, em algum nível, nesse protagonista. Mas olhando para ele, ele é tipicamente um garoto frágil, bonitinho, como ele foi chamado mais de uma vez nesse episódio, mas apenas isso. Um garoto bonitinho, frágil, que está fissurado, apaixonado, ou ligado, interligado, diretamente com essa menina, que agora ele não sabe mais onde está. Diferente da maioria, então, ele não deseja subir na Torre para chegar no topo e ter um desejo. Ele quer subir para, em algum momento, no caminho, ou que seja no topo, encontrar a sua amiga. Ele conseguirá fazer isso? Logo no primeiro episódio, você vê que não é qualquer um que pode simplesmente chegar e subir. Ele já venceu uma barreira, irregularmente falando, ou diferente do usual, que é abrir ou chegar nesse momento de conseguir ter a oportunidade de subir a Torre sem nenhum convite, sem nenhuma permissão prévia, vamos falar assim. Mas, a partir disso, ele pode subir? Não. Ele tem que ser capaz. Então, nesse episódio, ele vai ter um teste. E já nesse teste, você vai perceber que ele tem alguma ligação a mais com tudo aquilo, ou pelo menos alguma capacidade, como eu disse, escondida, que o mostra como especial em mais de um momento no episódio. O protagonista em si, e a sua busca também, pela Rachel que seja, não é o que me deixou mais intrigada com a história de Tower of God, mas sim a torre por si só, e a dinâmica que ela vai construindo no caminho do Ban. Porque logo após o primeiro desafio, ele já vai ter outro, outro iniciando no final do episódio, o que eu achei bom. Porque cria um gancho que mostra pra você que o universo é muito mais, né? Já vão aparecendo aqui e ali vários outros personagens interessantes, e cada uma das falas tem um mistério ou tem uma dicasinha pequenininha pra você perceber outra informação lá na frente e ir montando o quebra-cabeços. Então você não tem um episódio apenas de apresentação de um micro espaço sem prometer nada, não. O final do episódio mostrar o início de um novo desafio e mais personagens e mais tramas é um ponto positivo pra que você continue ligado na história e queira ver além. O que é essa torre de Deus? E realmente ela pode, ah, quem chega lá em cima prometer qualquer coisa? Você pode ter qualquer desejo cumprido? E o que é essa estrutura como um todo? Porque não é só uma torre que você vai subindo escadas. Tem todo um universo lá dentro. O que são regulares e irregulares? E o que determina o que é o quê? Quem é quem? E de onde veio o próprio Ban? Por que ele estava sozinho até ser encontrado pela sua amiga? E de onde ele veio? E o que esconde a sua origem? Por que ele é especial apenas? Ah, ele é especial apenas porque é uma história que o protagonista ele é aquele típico simples que de repente se torna muito poderoso? Beleza. A gente já viu isso várias vezes. Mas eu sinto que pode ter ali pra gente desde o início dessa história a primeira vez que eu li que pode ter um segredo a mais pode ter um vínculo a mais pode ter uma apresentação interessante. Algumas dinâmicas vão se estabelecer de relacionamento entre personagens. eu acho que existe um momento mesmo no final do primeiro episódio que eu sinto uma vibe meio Hunter x Hunter da primeira prova com um grau aqui e ali de diferença mas me dá uma vibe parecida. Personagens que mesclam sim o desejo de poder, vingança com um pouco de humor. Grupos que se formam sem nenhuma relação ali de amizade genuína mas as circunstâncias os juntam, os unem. Eles podem a partir disso criar outra coisa, outro tipo de relação inesperada, desafios que vão surgindo e de novo mistérios inclusive sobre o próprio passado ou origem e o que é o protagonista. Isso pode gerar sim uma história muito interessante pro público. Uma história que de novo como várias outras algumas pessoas se incomodam quando uma história ela é bem feita porém se utiliza de vários recursos já usados muitas vezes. Bem, quanto mais tempo a gente passar mais difícil será a gente ter um anime ou uma história qualquer, um filme, uma série completamente original. Nesse caso eu não acho que Tower of God trouxe muita originalidade logo no começo mas trouxe uma história que tem um início, uma mitologia, uma construção de universo que se apresenta mas não se abre completamente então ela gera mistério portanto interesse e consegue fazer um gancho. A partir do segundo episódio o que ela deve fazer pelo que a história apresenta e o que ela precisa fazer de fato? mostrar personagens te interessar com essa trama e continuar te alimentando com um pouquinho de resposta e um pouquinho de mistério um pouquinho de ação e um pouquinho de desenvolvimento interessante da trama e do universo para que você seja alimentado e vá retroativamente buscando cada vez mais enquanto você recebe mais para que a história continue hypada. Ela tem tudo sim para ser um dos grandes nomes da temporada mesmo um dos grandes nomes do ano todo a questão técnica da produção do anime então parece estar boa a gente teve um bom investimento ali de marketing inclusive para a abertura para já chamar fãs até porque a abertura está com o grupo Stray Kids um grupo de K-pop por isso até que ela mistura ali coreano japonês e inglês uma abertura que atraiu muitos fãs desse estilo musical fãs que são inclusive mais atrelados à própria cultura sul-coreano que é interessante essa mescla de culturas e de interesses e possivelmente de público no que a gente tem agora nesse anime no que pode vir de pessoas interessadas mas de qualquer maneira o anime ainda precisa se provar detalhe importante é que a trilha sonora está na mão da mesma pessoa que fez a trilha de Made in Abyss então essa parte já está se mostrando incrível desde o trailer e eu gosto bastante também do design de personagens que até trouxe mais personalidade a construção e concepção visual mas é um material adaptado tem uma liberdade aqui e ali para mudar algumas falas mudar algumas cenas algumas coisas que foram mostradas logo no começo da Webtoon não foram mostradas ainda no anime e outras inserções também foram feitas então o anime tem toda a liberdade inclusive de ser diferente em alguns ou vários pontos do que foi a Webtoon a Webtoon fez sucesso tem tudo para que o anime também faça não perdeu em nenhum ponto nesse sentido com a sua estreia não sei como está a recepção em geral eu não procurei review ou não procurei comentários um a um das pessoas a não ser os que pipocaram espontaneamente no meu Twitter mas eu quero saber o que vocês estão sentindo porque eu acho que foi muito falado mas eu não sei se a repercussão foi necessariamente positiva vocês gostaram? eu acho que é um anime com uma história interessante que promete algo bom mas ainda não me deu certeza se o produto final vai ser tão espetacular assim quanto poderia até ser para você que ainda está nesse vídeo de qualquer forma espere uma história como eu disse intrigante interessante com mistérios com ação sim a própria história no primeiro episódio já apresentou livremente uma morte aqui e ali não é nada tão explícito mas tem e muita fantasia é um universo fantasioso sem dúvida se você gostar disso dá uma chance vai assistir e depois me conta eu continuarei assistindo também não farei review semanal mas entre um momento e outro quem sabe eu posso voltar aqui e fazer comentários extras excepcionais se for necessário se vocês quiserem e comentário adicional de fim de vídeo porque eu estava quase esquecendo a gente tem uma lojinha com estampas exclusivas do canal e recentemente nessa semana tivemos o lançamento de moletons de todas as estampas da lojinha então se preparando para o inverno você inclusive agora tem em tempo limitado uma promoção para você comprar um moletom e ganhar duas camisetas então você pode escolher uma estampa do canal comprar um moletom e ganhar outras duas sempre aqui no canal para a gente dar uma força para a produtora de conteúdo e as estampas foram escolhidas com muito carinho aceito sempre estou anotando todas as sugestões de vocês para novas coleções me ajuda também pedindo lá na loja para a gente ter mais coleções do meu catálogo da minha lojinha também que aí em breve a gente consegue trazer deixa o seu like se inscreve aqui neste canal se você ainda não for inscrito para acompanhar todos os próximos conteúdos e também no canal aqui da descrição para a gente ficar sempre protegido do que for acontecer e se tudo der certo a gente tem mais um caminho para eu trabalhar mais e trazer mais coisas para vocês a gente se vê espero eu em todos os próximos vídeos me segue nas redes sociais também para você saber de novidades e coisas extras que eventualmente não saem por aqui xgabixaviarei Instagram Twitter espero vocês lá tchau tchau